Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego SQAnime. E se a Ruka é a namorada safada e atrevida, que quer meio que te controlar, né? Quer tomar você só pra si e impedir que as outras meninas cheguem perto, possamos dizer uma marcadora de território, a Suno já é aquela menina fofinha, kawaiizinha, toda tímida, que espera que você respeite ela, ou melhor dizendo, você não, nem eu, né? O Kazui, né? Que espera que o Kazui a respeite ela e entende que ele tem que estar ali do lado dela sem que ela tenha que ficar cobrando. Nós podemos ver isso claramente nesse capítulo, meu Deus do céu. Gente, gente, a Suno é a namorada fofinha, kawaiizinha, que namorou. Eu ia preso por ela, meu. Eu não ia preso porque ela é maior de idade, né? Então não sei como eu sei. Se eu precisasse de uma coisa, eu não queria, mas com certeza ela é me adorar, porque eu sou lindo e kawaiizinha também. Mas enfim, galera, hoje nós vamos ver tudo o que rolou nesse capítulo 12, ou melhor, 12 não, perdão, nesse capítulo 11 do anime Kanonjo Karishimasu, mano, que meu Deus do céu, eu não sabia se eu ficava constrangido ou chorava junto com a Suno, com a Suno, né? Com a Suno, com a Suno e com o Kazui ali no final desse episódio. Antes de eu continuar aqui, ó, deixa o like aí, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra criar o nosso trabalho. Vídeos novos todos os dias, eu tenho um prato aqui pra vocês. Tem o vídeo, tem short, tem tudo de Kanonjo Karishimasu pelo canal. Então se inscreve aí, apoia o nosso trabalho. Então, sem mais enrolação, bora ver junto comigo tudo o que aconteceu nesse capítulo 11 do anime Kanonjo Karishimasu. O episódio já começa aqui com o Kazui, algo que parece, é, pernoitando à noite, né? Pesquisando sobre mulheres, sobre idosos, já que ele está muito preocupado com a saúde da avó da Mizuhara e com a Mizuhara também, né? Já que ele não sabe muito bem o que está se passando dentro da Mizuhara. Mas lá vale que está tudo bem, ele sabe que não está bem, então ele não sabe muito bem como agir em relação a isso, né? Aí você vê que ele está cheio de olheira, né? Se perguntando por que ele fez isso. Aí as pedrinhas acabam batendo ele na janela dele. Meu Deus do céu, o que é isso, Mizuhara? Que é a Mizuhara, né? Chamando ele para falar que a Sumire, que é... Gente, eu estou confundido tanto a Suno com a Sumire. Me desculpa se em algum momento eu falo a Suno, tá? Porque é, não é gatudo, né? E falando que a Sumire queria sair com ele e tal. Aí ele, mais uma vez, pergunta para ele se está tudo bem. A Mizuhara fala de novo essa pergunta porque, querendo ou não, acaba se tornando uma coisa chata, né? Você não quer ser incomodado quando está passando por um momento desse. Nós vemos que já chega o dia, né? Ele se arruma tudo para poder encontrar com a Sumire, né? Começa a lembrar dos momentos que ele teve com ela. Muito fofinhos, né? Meu Deus do céu. Lembra da bola da Mizuhara e tal. E acaba vendo a Sumire como toda gatinha, toda linda de uniforme escolar. Meu Deus do céu. Do jeito que o Kazuya gosta. Porque o Kazuya gosta disso. Ele mesmo já se programou para poder sair junto com a Mizuhara de uniforme escolar, né? Fica impressionado, né? Com a beleza da Sumire. E, cara, uma das coisas mais fofinhas que eu acho aqui na relação entre a Sumire e o Kazuya é que a todo momento o Kazuya fica tentando decifrar a Sumire já que ela não é de falar muito, né? E aí que entra... Cara, e aí que entra a combinação perfeita. É uma mulher que já é complicado pra caralho de se entender. Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. E ela já não fala muito porque ela é muito tímida. Então, mano, é muito bom ver o Kazuya ali tentando trapassar essa barreira, sabe? Essa muralha ali que tem entre ele e a Sumire pra poder conseguir entender o que ela quer dizer o que se passa na cabeça dela. Isso é uma das melhores coisas do relacionamento da Sumire com o Kazuya. É que ele fala bastante, né? E a Sumire sempre ouvindo. Ela escreve uma mensagem, né? Dizendo que achou que ele gostava de uniforme escolar porque ela viu ele e a Mizuhara aquela vez, né? De uniforme escolar. E como ela queria que fosse uma coisa perfeita, né? Porque ela quer entregar o presente de aniversário pro Kazuya e então acabou vindo com esse uniforme. Aí o Kazuya fica todo envergonhado e tal, todo nervoso porque ele não sabe muito bem como lidar com a Sumire, né? Aí eles vão num parque aquático. Não é num parque aquático. Um parque marinho, né? Assim eu posso dizer, né? Aí ela senta ali e fica sem entender, né? Que isso é muito legal. Mano, isso aqui é muito legal. Ela do nada pega e senta, mano! A Sumire do nada ela pega. No meio do nada, nem tem nada em volta. Ela para e senta. Aí o cara fica... Como assim, mano? Mano, isso é muito bom, velho. É muito bom. Aí o Kazuya entende, acaba sentando do lado dela que é pra ver o show dos pinguins e tal. E vê que ela tá se divertindo bastante. Começa a lembrar dela e tal. Ela fala que quer ser a guia dele hoje, né? Aí vê que ela tá toda envergonhada, toda tímida. Aí sempre tem que ter um etezinho, né, gente? Tem que ter um etezinho, né? Mostrando as perninhas dela ali, né? Porque é a Sumire, não pode mostrar muita coisa, né? Vamos respeitar a nossa Sumire, né? Aí ele fica todo nervoso e tal. Ele sai junto e se perde dela, né? Aí ele fica todo empolgado. Ele acaba se empolgando porque o Kazuya gosta muito de peixe. E isso é muito legal. Porque a Sumire aí percebe que o Kazuya tá se divertindo bastante, ó. Os olhinhos dela acabam brilhando. Porque ela tá conseguindo, né, alcançar o objetivo dela. Que é fazer o Kazuya se divertir pra no final acabar entregando o presente pra ele. Aí ela fica toda determinada. Eles vão pro negócio do parque aquático, né? Ela fala que não pode sentar ali porque senão vai ser molhado pelos golfinhos e tal. E ela é perfeita, meu Deus. Ela foi buscar até... Meu Deus, né, gente? Gente, a Sumire... Cadê, 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 cadê? A Sumire foi pagar o lanche, mano. Mano! A Sumire foi pagar o lanche, mano. Que é a mulher perfeita, é a que paga o lanche? Não tem, né, velho? Aí dá o lanche, ela fala pra sentar mais em cima, né? Aí vê que o Kazuya se divertiu bastante, né? Meu Deus do céu. E o coração dela como? Tutu, tutu, batendo... Ela tá apaixonada por ele, né? Porque ela vê o Kazuya como um príncipe, né? O coração dela batendo mais forte e tal. Aí eles acabam tomando um banho, né? Acabam tomando um banho porque os golfinhos estão bastante empolgados. Ele fica todo nervoso, né? Porque ele tá conseguindo ver os decórdios. Mano, como que um cara pode ficar tão nervoso só por ver um decote, mano? Não dá, velho. Desculpa, velho. Não consigo ficar nervoso só por ver um decote, não. Tá bom. Aí a Sumire fica nervosa, né? Porque ela que falou pra ele sentar ali em cima, né? Só que não foi culpa dela, né? O Kazuya da camisa. Aí percebe isso, né? Que ela pode estar se sentindo frustrada e começa a animar ela e tal. E aqui, mano... Ela entra em pânico por causa disso. E aqui, mano... Mano, ela ia se... Gente! A Sumire não ia se compensar, mano. Eu gosto... Eu gosto... Meu Deus do céu. Eu ia falar que gostava dele, mano. Ela ia falar que gostava dele, né? Mas acabou não falando. Você vê que ela fica super nervosa, super coradinha, mano. Só que a galera acaba atrapalhando, mano. E que me leva a entender que o Kazuya só não tá namorando até agora por... Como pode dizer? Por roteiro mesmo, né? Porque tem mais de um ano que ele tá todo envolvido com as meninas. As meninas tão dando em cima deles e jogando em cima. Precisa fazer mais o quê, gente? Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, as meninas são mais brasileiras. Se jogando em cima dele, ele... Porra, mano. É um canso mesmo, né? Aí fica nervoso e tal. Aí ele troca de roupa, né? Incrível que ele tinha a roupa. Aí ele fica todo nervoso. Ele vê ela toda bonitinha. Aí eles chegam ali, né? Perto da ponte, no cais, assim, eu posso dizer. Aí ela pede pra ele sentar do ladinho. Ele já começa a imaginar um monte de coisa, né? Que ela quer se confessar pra ele. Já que ali ele percebe que tem vários casais ali, né? Que aquele lugar é um ponto de encontro para os casais. Aí vem a sumirinha toda nervosa, toda corada suando. A gente fala, puta que mais essa menina vai se confessar pra mim. Ele fica todo nervoso. Ela chega mais pertinho dele. E acaba entregando o presentinho. Aí ele já imagina dando beijo nela. Não polui a sumirinha, não, caso. Pelo amor de Deus, né? Aí ela acaba dando um presentinho pra ele, né? Que era o presente de aniversário que ela já estava planejando isso. Aí ele se sente mal, né? Porque é foda, né? Imagina várias coisas, sente mal. Mas tudo que ele imaginou, se ele tivesse um pouco mais de atitude, realmente aconteceria, né? Realmente ia acontecer de ficar ali com a sumirinha, né? Só que ele não tem atitude, né? É um fraco. Aí ele vai e começa a pensar no negócio da Mizuhara ali. E tal. Começa a ficar triste. A sumirinha pergunta isso. E acaba perguntando se tem alguma coisa de errada com ele, né? Porque quando a gente gosta de alguém, a gente quer saber mais sobre a pessoa. A gente quer que aquela pessoa nos inclua na vida dela, até mesmo nos problemas. Por isso que a gente pergunta aí, como você tá? Tá tudo bem? Com certeza? E tal, tal. Mas quando a gente gosta de alguém. E é o que a sumirinha quer aqui, né? E o Kazumi acaba falando que tá tudo bem. E a sumirinha se sente triste, sente mal, porque ela quer fazer parte da vida dele. É um tanso mesmo, né? Aí ela acaba colocando a mãozinha nele, né? Toma uma atitude que vem, meu Deus do céu. Ó, isso que é atitude fofa, né? Porque se fosse a roupa, a gente ia sentar no colo do Kazumi ali, né? Aí ela fala que quer saber a vida dele. E aí o Kazumi começa a falar de uma... Fala da Mizuhara em uma terceira pessoa, né? Em uma outra amiga, né? E aí ele começa a chorar igual um besta, né? E aí, mano, eu não sei se eu ficava triste. Calma aí. Eu não sei se eu ficava triste nessa cena. Mano, sério. Eu não sei se eu ficava triste e chorava junto com eles. Ou se eu começava a rir de constrangimento. Porque ao mesmo tempo que foi triste, foi bastante constrangedão ver o Kazumi chorando. Já a sumirinha não. A sumirinha foi muito fofinha aqui. Eu ia ver ela chorando, tadinha, porque ela entendeu toda a situação. Mas vê que o Kazumi começa a chorar ali, mano, junto com ela, mano. Olha, ele começa a chorar, velho. Não dá, mano. É muito constrangedor ver os dois chorando. Os dois não. Ver o Kazumi chorando, se aluzando, mano. Assim, meu Deus, desculpa, gente. Eu sou um cara duro. Duro, né? Eu sou um cara muito duro sentimentalmente. Então, mano, eu não consigo chorar. A minha mãe é uma menina tão linda e fofinha dessa. Eu não consigo chorar, velho. Eu não consigo. Eu sou muito, não sei, orgulhoso em relação a choro. Então, eu sou muito orgulhoso. Eu não consigo chorar assim. Ainda mais na frente da menina, tão fofinha. Ainda mais segurando a mão dela, gente. Não dá, gente. Eu não me deu, mano. Aí os dois ficaram chorando ali por um bom tempo, mano. Eu até achei que esse era o momento que a Sumireia se confessar. O Kazumi, que eu entendei isso? Desculpa, tá? Desculpa. Assumireia se confessar pra ele, mas não aconteceu. Aí você vê que os dois estão cheios de olheira. Só que ela tá muito feliz, né? Porque ela conseguiu fazer que o Kazumi incluísse ela na vida dele. Porque já que ele se abriu ali pra ela. Não falou diretamente que era Mizuhara, não. Mas ele se abriu. Ele falou aquilo que o preocupava. Aquilo que tava na cabeça dele. Aquilo que fez ele ficar uma noite inteira acordado pesquisando. E por isso que ela ficou muito feliz aqui. É muito interessante, ó. Essa garota aqui parece muito a Ruka. Aqui ele tira a ideia de fazer o filme. Agora eu não sei quantos episódios vão ser essa temporada que eu ainda não pesquisei. Porque só tem mais um episódio. Eles não vão adaptar todo o arco do filme em um episódio, né? Não acho que é impossível eles fazerem uma coisa dessa, né? A não ser se seja 24 episódios, mas eu acho que não é, não. Eu acho que não é, né? Aí ele vai todo empolgado porque ele percebe que ele pode fazer alguma coisa pra poder ajudar a Mizuhara, né? Que é o filme, né? Que vão entrar no arco do filme aí. Onde ele vai ser o produtor do filme. E isso é muito bacana. Porque você vê que o Kazui tá conseguindo encaixar a vida dele na vida da Mizuhara. Que é essa vida de artista, de estrela, de cinema. E essas coisas e tal. Mas enfim, galera. Eu gostei bastante desse capítulo, né? Ou melhor, desse episódio. É, mano. É muito bom ver o Kazui com a Sumire. Porque a Sumire é totalmente ao contrário da Ruka. Eu vou ser bem sincero. Eu gostaria muito. Que o Kazui ficasse com a Sumire no final. Seria uma baita quebra de clichê. Gostaria muito. Já falei isso diversas vezes pra vocês. Mas pelo jeito que tá acontecendo no mangá. Ele vai ficar mesmo com a Mizuhara. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, apoia deixando o like. Vocês vão estar ajudando bastante. Já é. Tamo junto, meus otakus lindos e maravilhosos. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.